Entende? É uma das deficiências básicas da Logitech, ok? Temos aqui um deck de rolo Akai GX4000 e já para adiantar, qual o defeito irreclamado? Eu já tirei o botão de pause, quatro parafusos, resta ainda continuar o desmonte, ok? Qual o defeito irreclamado? O aparelho foi comprado em Mercado Livre, a pessoa disse que está funcionando, tudo bem, vamos acreditar. Passa a fita toda no carretel, você já sente que isso daqui deveria estar descendo. Esse é um interruptor, tá? Um interruptor. Então, a fita se passa aqui, o motor não roda, não parte, mas o capstan está solto, ok? Sim, está solto, mas está tracionado com a correia lá internamente, ok? Se eu... eu posso ver que a correia está inteira, porque se eu rodar o capstan, está rodando o motor e com isso o carretel está correndo, ok? Então, aqui eu não estou tendo esse movimento. Então, eu vou fazer a gravação, então eu vou passar ela rapidinho, porque esse procedimento de desmontar é igual para todos os aparelhos. Vamos lá? Então, eu vou fazer a gravação. Então, eu vou fazer a gravação. Bom, voltando na rotação normal, ok? Ele está solto. Então, vamos ver se funciona, vamos ligar ele, vamos ver se o motor entra, porque começa a rodar. Então, esse deck, ele veio sacudindo, tá? E para isso, o cliente falou, não Augusto, eu não quero só resolver o problema do motor. Quero fazer um recap para estar apto, ok? Um recape, ok? Um forte abraço para o André Quintal. Vou fazer um recape, ok? E desse recape, ele está pronto para uso, ok? Vamos fazer o antes e depois. Estou aqui com um monitor, tá? Um amplificador que está em teste. É um PA, ok? É o meu monitor, no momento, tá? Ali atrás é um pré da Signus. Então, aqui já está rodando, podemos observar por aqui, quando a gente botar a fita e acionar, ok? Vamos ver, vamos ver, vamos colocar o nosso, tem que dar uma polida aqui no eixo, que eu estou vendo que está meio, meio, meio enferrujado, ok? Uma polida, mas essa polida pode ser com 1.200, tá, Tigrão? A gente vai fazer isso, ok? Pretendo fazer essa live toda gravada, ok? Vamos pegar áudio, novamente. Vamos ver se... Está tendo pré, então, é aqui, é uma chave de fenda, né? Ela está devidamente imantada, então, se eu passo próximo às cabeças, eu vejo ele respondendo, ok? Isso é muito bom, porque ele não tem anomalias no áudio, mas vamos ver em questão de qualidade, ok, pessoal? Isso! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não posso deixar rolando porque senão indo pra frente tá indo, indo pra trás tá indo. Tem gente que me pergunta que esses carretéis acabam patinando, tá? É porque tem que ser trocado algumas polias, ok? Polias, por causa que esse material é o neoprene, ok? E quando, 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 quando tá difícil de ser encontrado, né? Tinha um senhor de idade em São Paulo que fazia, tá? Esse recauchutamento porque praticamente é de uma forma manual, ok? É um serviço de custo, não é barato, também não é tão caro, mas relativamente ao preço do equipamento, né? Então, eu já vi gente fazendo essa polia com polia de alumínio, embuchamento em bronze e os anéis em oring neoprene Que é uma borracha macia, próprio para, seria o oring, seria próprio para anéis em vedação Mas como tem diversos materiais dentro da família da borracha, o pessoal geralmente manda cortar em neoprene macio, né? Que serve para eletrônica, tanto é, eu já fiz uma aplicação num toca-disco de 1950 da Philips Perdão, 1958, não era nem da década de 60, era 50, todo valvulado Então, eu mandei fazer e ficou chupeta Mostrei a minha ideia na internet, todo mundo me copiou e tá vendendo lá no Mercado Livre Vamos que vamos Tá aqui, ok? Tá revolvindo Vamos dar play Tá com uma reprodução muito boa no canal esquerdo Vamos ver o canal direito Tá ruim Parece? Ó Tá, 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 tá legal a reprodução Era o meu monitor Ok? A reprodução tá muito perfeita Ok? Mas pode ainda melhorar um pouco mais A gravação tá alta Ok? Vamos Mandar para frente E nisso eu tô fazendo um teste tudo Tô verificando isso daqui, ó Tá bem? Tá, você sente que tem uma certa pressão Ok? Então tá bem É, gravadores de rolo que quando tá perdendo essa pressão Ele fica difícil chegar no final Nossa, que música grande O outro tá falhando Não tá legal a reprodução não A música tá cortada, tá? Eu tô deixando cortada Mas eu tô observando o que tá acontecendo aqui Só pro YouTube não me grampear Que aí perdeu o vídeo E meus amigos Quanto tempo eu não faço vídeo Tô mostrando aqui um GX-4000D Todo recapiado Todo retransitorizado A parte pré e gravação Ok? Todo alinhado os Bias Ok? Ele responde tanto na gravação E tanto na reprodução Ele é muito fiel Nas duas Nas duas entradas Ok? Na entrada e na saída Então Vamos botar aqui pra rodar Ok? Botar aqui em tape Dá um start Bom amigos Eu sei que tá Tá meio Meio ruim aí Ok? Questão desse barulho Esse barulho infernal Vamos abaixar um pouquinho A câmera O problema é que tá A câmera tá estourando muito O amarelo Ok? Mas eu quero mostrar isso pra vocês Tá vendo? Aqui no No meu No meu VU Tá os dois igualados Tá? Os dois igualados Vamos só subir um pouquinho a câmera Ok? Pra ficar Chupeta não tão inclinado Alinhado ao deck Ok? Temos aí os dois Sinais Vamos botar Segurar o pause Ok? Apertar Play Rec Acendeu a luz Rec Ok? Vamos apertar Pra gravar Ok? Vamos lá Soltar o pause Vamos escutar a reprodução Você vê Exatamente Que Os ponteiros Estão batendo Igualzinho Tanto na entrada Quanto na saída Escutar a entrada Podemos até baixar um pouquinho Vamos ver A reprodução É isso pessoal Eu agradeço a todos aí Ter assistido Mais uma demonstração Pós Recapeamento E Transitorizamento Deste Deck de rolo GX 4000 Akai Cabeças Ferrite Obrigado pessoal AG Eletrônica Vintage Do som Vintage Ao profissional Agradece A sua visualização Muito obrigado E a ajuda Obrigado pessoal Para a E ativa A wishes Agradece Agradece Obrigado.